No Nordeste Mineiro, o Corpo de Bombeiros resgatou um adolescente que ficou preso em uma grade de bueiro. Gente do céu, só de olhar aqui o coração da gente já... Ê menino, aí, 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 aí é complicado. Nosso Deus do céu. Olha lá, ô meu Deus. Meu Deus. O caso foi registrado na cidade de Capelinha. Rapaz de 14 anos, que segundo informações, é ator de teatro, ele foi levado para o hospital. O Fantônio tem as informações. Ô Fantônio, tomara que não tenha tido, assim, nenhuma fratura, nem uma lesão mais grave no joelho, tornozelo. A imagem é impactante, viu? É, ele comete seu pedido, foi atendido. Realmente, esse adolescente de 14 anos não teve lesão grave. Ele, segundo informações, foi tentar atravessar a rua e ao pisar sobre essas grades de ferro, ele acabou por ficar com a perna presa entre as duas barras. Isso é muito utilizado nas cidades, essas grelhas, como são chamadas, esses bueiros mais resistentes, justamente para a passagem de veículos. O problema é que a abertura entre um pedaço, entre as partes metálicas, às vezes, provoca esse tipo de situação. As pessoas não observam a forma correta de passar e ficam com a perna presa, como aconteceu com esse adolescente de 14 anos. O Corpo de Bombeiros, sob comando da equipe, comandada pelo Tenente Hugo, esteve no local, utilizou um equipamento desencarcerador. É um instrumento muito potente que o Corpo de Bombeiros hoje tem, e ainda bem que existe esse tipo de equipamento elétrico e faz a expansão das barras de ferro. E aí foi possível tirar a perna do adolescente de 14 anos. Ele foi examinado no local, não foi constatada a suspeita de fratura. Ele, inclusive, Nicolamé, conseguiu andar logo após ser liberado, mas foi necessário levá-lo até um hospital para fazer um exame de imagem, um exame mais minucioso. Então é importante aí esse trabalho, que as pessoas tenham cuidado ao pisar nesse tipo de equipamento. As prefeituras também têm que prestar atenção, tentar diminuir essas aberturas, embora às vezes não seja possível. E é mais um trabalho do Corpo de Bombeiros. Enquanto não aparece Cobra, Lontra, Ouriço Cacheiro, Nicolamé, sobra tempo da equipe do Tenente Hugo fazer esse trabalho como esse aí. Salvar um adolescente que ficou com a perna presa no bueiro. O perrengue dele, ele é franzino, né, Fão Antônio? 14 anos, eu vi pela foto ali, é bem franzininho, bem magrinho, né? E essa frestinha, né, desse... É, até o do Mata Burro também é danado para acontecer isso, né, Lamoni? O pessoal vai passar de bike, afunda ali, né? É, ele é magrinho.